Fala galera blusa, tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro e galera finalmente eu vou gravar aqui no canal Fall Guys Um jogo muito divertido, um jogo bem legal Eu tô aqui com bastante roupa, já tipo, é... Entrou em promoção, né? Eu falei, não vou perder tempo, né? Vamos comprar pra trazer pra galera aqui Aqui aí a gente tem um monte de roupa também Aqui já tem o mago, bastante legal o jogo, é bem divertido Eu vou de Papai Noel, vou de Papai Noel, né? Olha lá, o jogo é bem legal e... Eita, o que que é isso? Tipo, os bonequinhos, a gente pode atrapalhar os bonequinhos, é bem legal Mas vamos lá, vamos lá É... Eu joguei só uma pra testar o jogo e eu fiquei... Eu quase cheguei na final Tá, vamos ver qual que é isso É... Entrando numa fria Vença os obstáculos gelados e corra até a linha de chegada Ah, eu tô em último, velho Corre, fica a mãozinha pra cima Nossa, eu caí Eu caí Olha o tanto Ah Não, 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 não vou de bobo Não Nossa, eu fiquei muito pra trás Não Ah, velho, eu fiquei mole Vou por aqui, vamos ver se é mais fácil Mais fácil Não O molequinho me empurrou O cara ali me empurrou Ai, o vento Não Vai, vai, vai Aê, classificado Nossa Fiquei em 222 Nossa, esse daqui tem que pegar Esse vento aí atrapalhou demais Assistir esses carinha aqui Eita Eles fazem um barulhinho nos bonecos aqui Ah, caiu Acabou O lobo perdeu Olha o lobão aqui Papai Noel ou safado Entra com o pai Noel ali É 42 classificados agora Vamos ver qual que vai ser Bastante mapa É Mantenha as bolas na sua área Para marcar pontos Para a equipe Então meu Eu vou ter É, vou ter equipe Se for um jeito Ah, meu time vai ter que colaborar também Não, não Tomara que eu seja do azul Droga O azul já tá com mais bolas ali de perto Não, pega a sua bola de Eu sou da amarela Prefiro de bola aqui Beleza Ó, a gente tem que deixar nossas bolas bem ali Vamos defender, ó Não vamos defender só agora Não Isso, isso, isso Fica aí, bola Olha os caras, mano Larga, larga Não, não, não Ah, velho Isso, isso, isso Isso Não Acho que eu vou entrar com mais 40 segundos Vai, fica aqui, bolinhas Não Ele se chove Nossa, os baleares Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não A gente vai perder A gente vai perder Não Isso, isso Não Não, não, não Não, não Isso, isso Aê Nossa Faltou Os caras tudo se jogou no último segundo Aê O azul se ferrou Nossa, eu tô nervoso Nessa última Agora Vamos ver Nossa Esse daqui Parece difícil Vai, vai, vai Vai, vai Vamos, gambá Vou cortar o caminho aqui Não Não Não, não, não Não Ele não consegue dolar Não Não Só pode ser 25 Eu tenho um classificado agora. Nossa! Ah, velho! Não, 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 não! Não, não! Não! Eu buguei! Eu acho que já era! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não! Não! Mano, eu não sabia, velho! Se morrer seria eliminado! Ah, velho! Eu não sabia se morrer seria eliminado! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Vamos para a próxima, gente! Portões infernais! Portões infernais! Evite as portas móveis e corra até a linha de chegada! Beleza! Oh! Tivão! Parece que eu faço! Ah, vamos ver! Não quero só o dinossauro! Quem está? O dragão ou o dinossauro? Ah, pelo amor Desce Mano, desce Tem um abacaxi do meu lado Será que ele foi expulso? Aê, abacaxi não foi Abacaxi vai ser nessa próxima rodada Vocês vão ver Abacaxi vai ser expulso É a seguir, vamos ver Vamos ver, vamos ver Portas malucas Só tá sendo de portas, né? Atravessa as portas E chega até a linha de chegada A gente tem as portas falsas e corre até o final Beleza Vai ter portas falsas Então Que maravilha, né? Tem cara fazendo aquecimento lá E eu tô só parada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dragão Deixa eu agambar De na frente, deixa eu ver Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não é o tanto Passou Mas não é o tanto, véi Vai Vai, vai, vai Nossa Foi o penúltimo Aê Eu falei Eu fiquei pra trás Falei Já perdi Cadê Não, cadê o abacaxi? Olha lá O abacaxi tá ali Aquele abacaxi é bom O abacaxi tá ali Mano, eu não duvido que ele vença Vamos ver, vamos ver, vamos ver Qual Pico nevado Eita Pega Escalha montanha nevada Até a linha de chegada No pico Já era Meu Deus Perdi Perdi Olha isso Nossa Olha isso Cara Dá não Cadê o resto Ah, não Levei uma Muito Inquestrada em mim Sai Não sai Meu Deus Eu preciso chegar Vamos ver Deixa eu chegar com ele aí Agora que eu vi Tem esse negócio aqui Não 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 Meu Deus Não cai Olha o abacaxi ali Mano, ele quase me matou Esse abacaxi me matou Ai Ai Bora na calma Na cautela Tem um moleque aqui Já Cadê Vai Vai Cadê 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 O abacaxi Vamos ver Acho que essa é a final Agora Vamos ver Cadê o abacaxi Ali O abacaxi De uma lado Ah O abacaxi Perdeu Tava torcendo Com o abacaxi Vamos pra próxima Vamos ver Qual que vai ser a próxima Agora Gelo frio Pino Mantenha-se sobre É a final Sobre o gelo rachado Para não cair Ixi Vai cair o chão Então Ferrou É a final Cara Ferrou Ah Parece bloquinho Um bloquinho Eu laguei Eu laguei Gente Vamos ver Quem vai ganhar Chegamos na final Pelo menos Mas vamos ver Vamos ver Ah Caralho Caiu Um ninja Um ninja Um ninja Um ninja Esse boneco Nossa Boneco de neve Tá tomando Eita Boneto Ele levou Ele não botou Ele tá Né Um bloquinho Um bloquinho Bota um pouquinho Bora Outra Outra Olha Olha lá Já caiu Mais Ixi Boneco Nossa O cara Nossa O cara Minutou Agora Boneco é bom Boneco é bom É ele Mais É ele mais Um ali É ele mais Esse daqui Quem que você acha Que vai ganhar Vamos ver Eu tô Eu acho que é o boneco É o boneco Já era É o boneco GG boneco Ah Quem ganhou Foi o boneco É Foi o boneco Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tenham gostado Deixa o like Ativa o sininho Se inscreva no canal Compartilhe-se com seus amigos E Falou